Música 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 Obrigado A próxima se chama sururu Ambaião Obrigado a sua transmissão maravilhosa Música 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 Agora sai pra brincar, vou encontrar como para ti O sal já quis namorar, vou encontrar como para ti O sal já quis namorar, vou encontrar como para ti O sal já quis namorar, vou encontrar como para ti O sal já quis namorar, vou encontrar o meu amor e o meu amor O Gustavo, o Gustavo, as pessoas pedindo a mim Percadores têm um futuro que não reclamam E a terra não gasta, essa vida aí pega entre os homens lados Salve o mar, salve o mar do sul E a terra não gasta, essa vida aí pega entre os homens lados Salve o mar, salve o mar do sul Mandou a saída pra brincar e foi encontrar com o mar do sul Salve o mar, salve o mar do sul Salve o mar, salve o mar do sul Salve o mar, salve o mar do sul Obrigado, senhor.